Vamos começar a trabalhar outro conteúdo também bem legal, mas que requer de vocês bastante atenção, tá bom? Então, eu trabalho um conteúdo novo, um conteúdo de física, e hoje eu vou trazer ele, trazer alguns cálculos, mas na próxima aula nós vamos novamente trabalhar esses cálculos, pra gente tirar bem todas as dúvidas que tiver. É, mas é importante que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos trabalhar o conceito de trabalho, potência e energia mecânica. Inicialmente, nós vamos falar sobre trabalho. Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em algo que se faz pra se ganhar o dinheiro, não é isso? Pra se remunerar. Então, fulano trabalha como professor, fulano trabalha como motorista. Então, pra nós, nós entendemos trabalho dessa forma. Só que na física, trabalho é diferente. Na física, o trabalho é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, o trabalho é a energia que é transferida para um determinado corpo em razão de alguma força que eu apliquei nesse corpo. Com o exemplo que eu coloquei aí, tem um homem que está empurrando o carro. Então, a energia que ele está aplicando para empurrar este carro é o que eu chamo de trabalho. Que é a energia que é a energia que foi transferida ou, em outros casos, ela pode ser recebida. Então, essa troca de energia na aplicação de um determinado objeto, que no nosso caso aí é o carro, é chamado de trabalho. E essa aplicação de energia, ela deve gerar um deslocamento. Então, esse senhor aí, ele está empurrando o carro, ele está aplicando uma força. E essa força que está sendo aplicada, eu chamo de trabalho. Esse trabalho, ele pode ser, nós podemos identificar esse trabalho realizado por alguém em determinado momento, através dessa fórmula. Tem esse, parece com um T, gente, mas é uma letra grega chamada tau. Então, esse é T igual, T significando trabalho, não é? Igual a força aplicada sobre um determinado corpo, vezes o seu deslocamento. Então, o trabalho vai ser aquela força que eu apliquei. Quantos N eu apliquei sobre, empurrando um determinado objeto? Então, eu apliquei 50 N. Então, eu apliquei, eu coloquei 50 N, coloquei a força de 50 N sobre aquele objeto. E aí, aquela força produziu um deslocamento, produziu um distanciamento de um metro, por exemplo. Então, o meu trabalho vai ser a força que eu apliquei, vezes, multiplicado pelo deslocamento que o objeto teve. Lembrando, gente, que a unidade que nós vamos usar em trabalho é Joule, certo? Lá em força, nós usamos Newton, mas aqui em trabalho nós vamos usar Joule. E eu coloquei um cálculo aqui para vocês, para nós fazermos. O cálculo diz o seguinte, considere que é aplicada uma força de intensidade 120 N para movimentar um carro por 5 metros. Qual o trabalho realizar? Então, os dados que ele me dá é força igual a 120 N, que é a força que é aplicada para empurrar esse carro. E ao empurrar esse carro, ele se desloca por 5 metros. Aí, eu vou para a fórmula. Eu já aprendi que a fórmula é tal, esse T, igual a força aplicada vezes o deslocamento. Então, vou substituir. Qual é o valor da minha força? 120. Qual é o valor do meu deslocamento? 5. Vou multiplicar. 120 vezes 5 é igual a 600 J. Lembrando, gente, que é J maiúsculo, viu? E eu vim colocando minúsculo, mas é J maiúsculo, 600 J, que é a unidade do trabalho realizado. Agora, vamos falar um pouco de potência. Bem, quando uma força está realizando um trabalho, às vezes estaremos interessados em saber a rapidez com que esse trabalho está sendo feito. No caso do deslocamento do carro, eu estou aplicando uma força para que aquele carro se desloque. Ele se deslocou 5 metros. Mas qual foi a velocidade? Que tempo ele levou para se deslocar 5 metros? Então, essa velocidade, essa rapidez, é o que nós vamos definir como potência média. Que vai ser o trabalho, que é a mesma coisa de energia, dividido pelo tempo. Para que eu saiba a potência que foi exercida naquele deslocamento, eu preciso calcular o trabalho, que é o resultado do deslocamento pela força, dividido pelo tempo que eu levei. Eu levei, eu desloquei 5 metros, mas quanto tempo eu levei? Então, quanto menor o tempo, maior será a potência. Aí, onde o T, que é o Tau, gente, parece com T, mas é o Tau, é o trabalho realizado no instante de tempo, que é o ΔT. Então, no caso da potência, a unidade vai ser o átice, ok? Essa é a unidade. Vamos fazer agora um pequeno cálculo. Considere um vendedor que empurrou seu carro por 20 metros de deslocamento, 20 metros, até chegar aos clientes. Ele aplicou uma força de intensidade 120 N, a mesma força que nós aplicamos no nosso primeiro cálculo. E gastou 60 segundos de deslocamento. Aí, ele quer saber qual a potência desenvolvida por ele, ok? Aqui eu já coloquei os dados, gente, olha. A força foi 120, o deslocamento foi 20 metros, e o tempo foi 60 segundos. Tempo, 60 segundos. Eu esqueci o S, mas é 60 segundos. Vou pegar a fórmula que eu já aprendi. Qual é a fórmula da potência? Trabalho dividido pelo tempo. Bem, pra mim colocar trabalho aí, eu primeiro tenho que calcular o trabalho. Aí, eu já fiz o cálculo, olha só. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Trabalho é igual. Qual é a minha força? 120. Qual é o deslocamento? 20. Só vou multiplicar. 120 vezes 20, 2.400. Entendeu? Ok? Vamos lá. Bem, agora eu já tenho o meu trabalho. Tendo o meu trabalho, o que eu vou fazer? Calcular a minha potência. Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Qual é o meu trabalho? 2.400. Qual é o meu tempo? 60. 2.400 dividido por 60. A minha potência é 40 watts de potência. Ok? Então, é só lembrar a fórmula, aprender essa fórmula e substituir pelos dados que serão dados na questão. Ok, meninos. Deu pra pegar direitinho. Ok? Vamos passar. Nós vamos trabalhar mais isso nos nossos exercícios. E também vamos ver a energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela é dividida em energia potencial gravitacional e energia cinética. O que é energia potencial gravitacional? É a energia amazenada por um corpo em repouso em uma determinada altura. Ele traz até um exemplo aí no nosso livro, né? Uma pessoa está em altura. Então, ela parada lá naquela altura, seja no morro, o exemplo do nosso livro, deixa eu ver bem qual é o exemplo que ele traz. Ah, ele traz de um brinquedo de circo, de parque, de diversão, né? Que parou em uma altura. Então, lá naquela altura, ele está em repouso e ali ele tem uma energia armazenada. Como ele está em uma altura, a energia armazenada ali, é energia gravitacional, potencial gravitacional. Qualquer hora ele pode descer, certo? E essa energia, ela é calculada por essa fórmula aí. Energia potencial gravitacional é igual à massa. Então, a massa, ok, olha só, a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então, a massa daquele objeto, a aceleração gravitacional, que sempre é, na maioria das vezes, é 9,8, que é a nossa gravidade. E a altura, a altura em que aquele objeto, aquela pessoa, está. Então, eu fiz um calculozinho. Gente, de cada um eu fiz um cálculo simples. Vocês vão observar, não se preocupem. O professor, eu tenho muito cálculo, eu tenho muita fórmula, não se preocupe. Os cálculos são bem simples para vocês começarem agora. Mas vocês precisam aprender isso, porque no ensino médio vai ser um pouco mais complicado. Vocês têm que aprender essa base. Calcule a energia potencial gravitacional de um brinquedo em parque de diversão com a altura de 20 metros. Então, a altura desse brinquedo é 20 metros e a massa desse objeto é 300 quiligrama. E a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí, ele pede para você calcular a energia potencial. Vamos pegar a fórmula, olha só. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Pronto. Já tenho a fórmula, vou só substituir. Gente, qual é a minha massa? Olha, a massa é 300 quilogramas. Qual é a minha aceleração da gravidade? Olha, ele diz, olha, a aceleração da gravidade é 9,8. Coloco aqui. Qual é a minha altura? Vamos lá, vamos ver onde foi que ele ficou. 20 metros, a altura de 20 metros. Coloco aqui. Pronto. O que eu faço agora? Só multiplicar. Depois que eu multiplico, olha só. O resultado, 58.800 joules. Ok. E a energia cinética? Que também é a energia mecânica. Lembra que eu disse que ela é dividida em duas? Energia potencial gravitacional e energia cinética. A energia cinética está associada ao movimento de um corpo. E a fórmula é energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Então, a energia cinética, ela depende da velocidade da massa. Quanto maior a velocidade, maior a energia. Quanto menor a velocidade, menor a energia. E assim com a massa também. Considere que o assento de um brinquedo... Aí eu coloquei essa questão. Considere que o assento do brinquedo de massa 300 gramas está caindo. Em determinado instante, ele se encontra a uma altura h do chão. Ele não caiu totalmente. Ele está em uma determinada altura. E nesse lugar, ele está com a velocidade de 8 metros por segundo. Calcule a energia cinética. Pego a fórmula que eu já aprendi, olha. E vou substituir. A fórmula é energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Qual é a minha massa? 300. Qual é a minha velocidade? 8. Vou substituir. Vou fazer a multiplicação. 8 elevado a 2. Depois multiplico por 300. E aí divido o resultado por 2. Que vai dar 9.600 Joules. Ok. Certo? Gente, está tudo bem? Estou entendendo? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre conservação de energia mecânica. Uma coisa importante que nós temos que entender. É que a energia nunca é perdida, mas transformada em outra. Ou seja, a energia é sempre conservada. E aí nós vamos entender que a energia mecânica, ela é igual a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Eu coloquei aqui esse exemplo de um rapaz no skate. Quando ele está aqui em cima, em uma altura, ele tem uma energia potencial. Quando ele desce, ele tem uma energia cinética ao descer e potencial ao subir. E aqui também ele tem uma energia potencial. Então, essa energia, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai se perder. Ela vai só se modificando. Ela vai só se transformando. Então, sempre a energia mecânica vai ser a junção dessas duas energias. Aqui em cima, nós vamos ter energia potencial. E aqui embaixo, diminuiu. Quando ele vai descendo, a energia potencial dele diminui. Mas ele adquire energia cinética. Aí quando junta a energia cinética mais a energia potencial, fica igual a energia que estava em cima. Ok. E eu coloquei aqui um pequeno cálculo para nós entendermos. Sabendo que em uma situação lá, o skatista se encontra a altura de 3,2 metros do ponto mais baixo da rampa, que sua massa é 70 quilograma e a aceleração da gravidade é 9,8, qual sua energia mecânica nessa situação? Então, ele quer energia mecânica. Quer só lembrar, a energia mecânica é a soma da energia potencial mais da energia cinética. Então, solução. O skatista está em uma altura do chão, tudo bem? Porém, ele está em repouso. Se ele está em repouso, a sua energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a energia cinética é igual a zero. Se ele não está em movimento, ele está parado e ele está a uma altura, não existe energia cinética, né? Só existe energia potencial. E aí, vamos fazer esse cálculo. Energia mecânica é igual à energia potencial. Eu pego a fórmula da energia potencial, que é igual à massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Como ele está parado, ele está em uma altura mais parada, não existe energia cinética, que é a energia do movimento. Então, é zero. Aí, eu vou só multiplicar. Substituo a massa, olha só. Quanto é a massa? 70. Quanto é a aceleração? 9,8. Quanto é a altura? 3,2. Multiplicando, nós vamos ter energia mecânica igual a 2.195,2 joules. Ok? Gente, vocês observam que esse cálculo só exige leitura. Prestar atenção no enunciado que está sendo colocado, porque o enunciado já te dá todos os dados. E saber as formas.